No vídeo anterior vimos a história do nascimento da DJI e de seu fundador, Frank Wang Tao. Passamos por todas as etapas de sua vida, desde a infância até sua vida adulta, detalhando cada dificuldade, desafio e vitória. Apresentamos de forma cronológica a criação de cada produto lançado pela DJI, desde os primeiros protótipos feitos no dormitório da universidade, até o lançamento do primeiro sucesso de vendas, que foi o drone Phantom. Se você ainda não assistiu a primeira parte desta história, clique neste card. Agora vamos à segunda parte, que é marcada pela expansão internacional da DJI. No vídeo anterior paramos no lançamento do Phantom, que foi um sucesso mundial de vendas. O primeiro modelo do Phantom foi lançado em janeiro de 2013. Ele era um drone quase completo, só não tinha câmera nem gimbal, pois foi feito para ser usado em conjunto com uma Action Cam, como por exemplo uma GoPro. Ele possuía uma autonomia de apenas 10 minutos e um alcance de aproximadamente 100 metros. Em julho a DJI lançou o S800 Evo, que era uma versão atualizada do seu drone da linha profissional. As principais melhorias foram, um frame mais rígido e reforçado, um novo sistema de distribuição de energia de maior capacidade, e motores e ESC mais eficientes. Enquanto isso, a DJI continuava fazendo melhorias no Phantom, até que em outubro lançou o Phantom 2 Vision. Este modelo se destacou por ser o primeiro drone da DJI a vir com uma câmera própria. Ela filmava em Full HD e tirava fotos a 14 megapixels. Ele também foi o primeiro a vir com um sistema de integração com o smartphone, através de um aplicativo que possibilitava a visualização de informações de telemetria e imagens da câmera em tempo real. Para isso, ele usava um acessório que amplificava o sinal do Wi-Fi para chegar a cerca de 300 metros. Para viabilizar esse novo recurso de transmissão de vídeo, a DJI teve que fazer uma alteração técnica no controle, pois ele transmitia na frequência de 2.4 GHz. Mas o Wi-Fi também transmite nesta mesma faixa de frequência. Portanto, para evitar interferência, a DJI teve que alterar a frequência de seus controles para 5.8 GHz. Outro diferencial deste drone foi o lançamento de uma bateria inteligente que era específica para este modelo. Tinha uma autonomia de 25 minutos, sistema de conexão rápida e um indicador visual de nível da bateria com 4 LEDs. Em dezembro, a DJI lançou uma versão do Phantom 2, mas sem a câmera, e logo em seguida lançou o gimbal compacto de dois eixos Zemuse H32D. O objetivo destes lançamentos era dar a opção para que o comprador pudesse escolher entre usar o drone com uma câmera fixa ou comprar o gimbal separado para possibilitar a estabilização da imagem. O Phantom 2 também aumentou a altura máxima de voo e introduziu o SmartRTH por perda de sinal ou bateria baixa. Em 2014, a DJI fez vários lançamentos, começando em janeiro com o Phantom FC40, que era uma versão de entrada de baixo custo. Ele tinha uma câmera simples e removível, e filmava em HD 720, que era inferior ao do Phantom 2 Vision. Seu alcance era de cerca de 500 metros, mas o link de imagem por Wi-Fi chegava apenas a 100 metros. A bateria era de menor capacidade, com autonomia de apenas 15 minutos, mas ele contava com os mesmos avanços do Phantom 2, como GPS com boa estabilidade, controladora NASA V2, SmartRTH por perda de sinal e bateria baixa. Apesar do sucesso do Phantom, a DJI continuou trabalhando em paralelo no aprimoramento da sua linha profissional, e em fevereiro lançou o novo drone com oito rotores, o S1000. O maior diferencial deste modelo é sua grande capacidade de carga, podendo levar até 7 quilos de equipamentos, além do seu próprio peso de 4 quilos. Ele é feito com materiais de qualidade como fibra de carbono e alumínio, e seu tempo de voo com sua capacidade máxima de carga era cerca de 15 minutos. Em março, a DJI lançou o Zemuse H3, 3D, que era uma versão atualizada de seu gimbal compacto para usar no Phantom 2, ou em outro drone com controladora NASA. Ele era praticamente igual à versão anterior, mas agora contava com um terceiro motor para estabilização em três eixos. Em abril, a DJI lançou o drone que foi um marco na história da empresa. O Phantom 2 Vision Plus mudou a estratégia da DJI, pois a partir dele, drone e câmera seriam um produto só. Isso ocorreu devido a conflitos comerciais entre a DJI e a GoPro, que neste ano resolveram romper a parceria. O principal diferencial deste drone era a câmera compacta, estabilizada por um gimbal de três eixos totalmente integrado ao drone. Esse conjunto proporcionava imagens muito estáveis. Ele filmava em Full HD e tirava fotos a 14 megapixels. O alcance era de aproximadamente 400 metros e a autonomia era cerca de 25 minutos de voo. Este modelo foi um grande sucesso de vendas, e consagrou a DJI como líder absoluto no mercado de drones. Em maio, a DJI lançou o Light Bridge, um amplificador de sinal que transmitia imagens em Full HD a uma distância de até 1.7 quilômetros. Isso foi revolucionário para a época, e resolveu um grande problema do drone S800 Evo, que era usado por profissionais que precisavam de mais alcance para fazer tomadas cinematográficas. Ele também podia ser instalado em drones da linha Phantom ou qualquer drone com controlador NASA. Mas neste caso tinha um problema. O Light Bridge operava na frequência de 2.4 GHz, que era a mesma do controle do Phantom 1 e 2. Portanto, quem quisesse usá-lo com estes drones teria que comprar um outro transmissor e receptor de 5.8 GHz, que eram vendidos separadamente, mas para quem já tinha o Phantom 2 Vision, Vision Plus ou o FC40, essa alteração não era necessária, pois eles já vinham com o novo rádio 5.8 GHz. Em agosto, a DJI atualizou seu drone profissional de seis rotores, e lançou o S900, que é uma versão melhorada do S800 Evo. Esse novo modelo possui um corpo um pouco maior e é feito majoritariamente de fibra de carbono. Ele é capaz de carregar 5 kg de equipamentos de filmagem, e seu tempo de voo com essa carga é cerca de 15 minutos. Em novembro, a DJI lançou o Inspire One, que foi um drone revolucionário, diferente de tudo que havia no mercado naquela época. Ele era impressionante não só por seu formato diferenciado, mas também pelas inovações tecnológicas. No aspecto físico, ele impressionava pelas belas linhas modernas e conceito inovador. Ele mudava de formato em pleno voo, pois os rotores ficavam nas extremidades dos braços retráteis, que também era o trem de pouso, deixando sua inédita câmera 4K livre para girar em 360 graus sem obstruções. Ele também foi o primeiro drone a vir com sensores óticos e ultrassônicos na parte inferior, que garantiam o posicionamento preciso, mesmo em ambientes indoor sem GPS. Outra grande surpresa foi o controle que veio com este drone. Além de muito bonito, já tinha o Lightbreed incorporado, que proporcionava uma transmissão de vídeo Full HD e um alcance de até 2 km, e foi o primeiro controle que possuía uma bateria interna, que garantia uma grande autonomia. O Inspire tinha dois acessórios opcionais, um controle extra que podia ser usado para operar somente a câmera, independente do drone, e uma bateria maior que proporcionava uma autonomia de aproximadamente 18 minutos. Neste lançamento, também foram apresentados dois novos aplicativos, o DJI Go e o editor SkyPixel. O ano de 2015 foi muito movimentado para DJI, com vários lançamentos e a entrada em novos nichos de mercado, como as três versões do Phantom 3, o Matrice 100, o Agras e muitos outros drones que veremos detalhadamente no próximo vídeo. Inscreva-se no canal para não perder a terceira parte desta história que postarei em breve. E se gostou deste vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir.